Secretário Leônidas, estamos aí com o Carnaval da Liberdade e da Transparência. Um carnaval que parece cada vez mais significativo para Belo Horizonte e para Minas Gerais. Então eu queria que você primeiro nos contasse exatamente como está hoje a tua visão desse carnaval que parece que vai receber mais do que os 5 milhões esperados a se julgar esse prévio movimento da cidade. Diga lá, Leônidas. Sim, Paulo. Bom, vamos pensar que temos 440 municípios nesse momento, 447 para ser mais específico participando do Carnaval da Liberdade. E a expectativa, sim, em Belo Horizonte, na capital, é de mais de 5 milhões de foliões. É importante nós diferenciarmos os foliões dos turistas. E em Minas Gerais aí pensamos uma estimativa de chegar a 11 milhões de pessoas em todo o território. Tanto no Carnaval da Festa, da folia, como também no Carnaval da Tranquilidade, que essa é outra vertente para quem não quer curtir a folia. Nós também preparamos cidades, cachoeiras, enfim. Minas tem muito a oferecer para quem quer uma coisa ou outra. E as cidades históricas, como é que estão sendo tratadas as cidades históricas nesse Carnaval da Liberdade e da Tranquilidade? Olha, as cidades históricas, nós temos notícia que está chegando aí, muitas delas, a 100% de ocupação hoteleira. Nós temos também uma movimentação muito grande, que nós não conseguimos medir, mas é no Airbnb, que também funciona muito bem nas cidades históricas. E elas estão preparadas com aquele Carnaval tradicional, com as machinhas, e também oferecem algumas delas uma natureza muito atraente nesse mundo agora de quem busca experiência. Então, as cidades históricas, barrocas e coloniais, vamos pensar aí que são mais de 100 cidades que são barrocas, no período barroco, nós estamos aí em plena preparação da festa. Ô Paulo Leite, falando das cidades do interior, principalmente as históricas, devem se lembrar os meus carnavais lá na querida Diamantina, terra de Luiz Fernando Rocha, né? Então, deixar um abraço para ele. E aproveitando, secretário Leandres, uma honra estar aqui conversando com o senhor, e eu queria saber, principalmente que a gente está aqui falando para mais de 400 municípios do interior, sul de Minas, zona da Mata, norte de Minas, saber como que é a expectativa para as cidades do interior referente a essa questão econômica, né? Os investimentos, como vai ter esse retorno econômico aí para essas cidades do interior. Olha só, nós tivemos uma pesquisa da CNC há 15 dias atrás que fala na pesquisa que o movimento deve chegar a 5 bilhões de reais nos municípios de Minas Gerais e a pesquisa diz muito claramente que a expectativa dentro as capitais e também nos estados, é importante ressaltar isso, Minas tem a expectativa de maior crescimento de fluxo de turistas e de pessoas no Carnaval no Brasil. Então, a expectativa, ela está muito positiva. Nós temos notícia, por exemplo, da região do Lago de Furnas, do Mar de Minas, capitólio, com uma ocupação também batendo aí a casa dos 90%. Kertzmann? Secretário, ano passado a gente teve algumas missões para lá de bem-sucedidas do governador Zema e alguns secretários, eles foram ao exterior em busca de investimentos diretos para todo o Estado. Nesse campo, na parte no setor de turismo, no setor de cultura, há previsão de alguma missão nesse sentido também? E outra coisa que eu gostaria de perguntar, aproveitando a minha pergunta e aproveitando também esse mesmo tema, os incentivos fiscais, principalmente, ou mesmo ferbas das prefeituras, elas estão entrando junto a esse patrocínio, vamos chamar assim, que o Estado tem feito no Carnaval de Minas, ou isso é uma ação exclusiva, uma ação à parte do governo do Estado? Bom, muito obrigado, Erika, pela pergunta. Eu vou começar porque é importante nós entendermos o mecanismo da lei de incentivo. No momento, somente o governo do Estado de Minas e a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que desde 2014 reconhece o Carnaval como uma expressão cultural. Isso, por exemplo, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, não há projetos do Carnaval sendo apoiados. E algumas cidades do interior, sim, nós temos algumas leis de incentivo de cidades grandes, como, por exemplo, as cidades do Zona da Mata e também do Triângulo Mineiro, que estão apoiando o Carnaval. No entanto, na capital, é somente o governo de Minas Gerais. Isso é uma coisa que é uma reflexão que a gente precisa de fazer, sobretudo quando nós temos em Belo Horizonte o Carnaval extremamente também histórico, no sentido de patrimônio histórico, como são os blocos caricatos, como são as escolas de samba, que precisam desse aporte, desse entendimento mais amplo de que Carnaval também, e, obviamente, é a maior festa da expressão cultural do Brasil. Por outro lado, a outra pergunta, esse ano nós temos previstas 37 ações fora de Minas Gerais. E fora do Brasil nós temos previstas nove estadas em feiras. No final do mês agora de março, 27, 28 e 29, nós vamos estar, por exemplo, com um estande próprio do governo de Minas na feira de Lisboa, que é um lugar extremamente estratégico, porque nós temos uma conexão do voo da TAP muito importante para lá. E nós temos outras oito conexões com Chile, com a Argentina, em todas elas o governo de Minas vai estar presente. E a feira de turismo é um momento onde companhias aéreas, o trade, as operadoras, enfim, todo o conjunto da cadeia produtiva do turismo se encontra. Então é nesse lugar onde nós fazemos negócios. Por exemplo, no ano passado, na feira, vou dizer, na feira de São Paulo, por exemplo, WTM foi mais ou menos aí um valor de 150 milhões de reais negociados. E a atração de investimento para o turismo, o Vila Galé, é oriundo de um jantar que foi patrocinado pela CDL. Ainda na pandemia, nós tivemos uma brecha na pandemia, fomos a Lisboa atrair a rede hoteleira e lá nós conquistamos, por exemplo, o Vila Galé, que aí está se instalando, inaugurando, já tem data para ser inaugurada, nesse ano, dia 6 de dezembro. Aliás, o Jorge, é o doutor Jorge, que é o CEO, está vindo e vai passar o Carnaval em Ouro Preto. Leônidas, vocês se prepararam para treinar pessoas? Porque a gente sabe que o Carnaval, quando tem um grau de atratividade, por exemplo, eu viajei para outros estados e viajei para o Rio de Janeiro, São Paulo, e havia propaganda convidando as pessoas do Rio de São Paulo para virem curtir o Carnaval de Belo Horizonte e de Minas Gerais. O Vem para Minas ficou uma marca muito grande para todo mundo que viajou nesse período. Existe uma preparação para que os profissionais dos setores de gastronomia, turismo, informação, hotelaria, todos eles possam estar preparados para receber esse número maior de foliões que é esperado em Minas Gerais como um todo? Com certeza, e também temos algumas novidades que no aeroporto de Confins e na rodoviária, nós teremos estande com pessoas qualificadas recebendo esses turistas e vamos aproveitar esse momento que o turista vem para a folia do Carnaval, nós vamos um encarte para aquelas cidades que estão, ou atrativos, cidades, o campo, o turismo rural que cresce muito, a 200 quilômetros da capital. E também para as cidades mais distantes, nós vamos com um material preparado também, trilingue, para receber esse turista. A rede hoteleira está muito bem treinada. Nós temos uma novidade esse ano que é a guarda municipal, a polícia militar e a polícia civil, nós vamos colocar próximo dos hotéis os policiais também são bilíngues. Então, isso é muito interessante, porque o turismo começa a despontar e a língua é muito importante. E os bares e os restaurantes de Minas Gerais, pelo boom do turismo que nós tivemos aí, nós crescemos há um ano o dobro da média nacional, há uma preparação natural. Minas recebe muito bem. Vamos lembrar que semana passada nós ganhamos aí numa pesquisa os maiores, os melhores anfitriões do Brasil, escolhido pelos próprios brasileiros. Então, esse conjunto cria as condições para bem receber. E, claro, está receber com segurança, com a polícia, com informação. A Praça da Liberdade nós teremos tótens explicando o interior, ou seja, uma preparação, sim, em várias áreas para receber o turista e, sobretudo, para fidelizar esse turista, que ele volte a outra ocasião. Bom, secretário Leônidas, aqui no Talks, Paulo, a gente sempre comenta dos impactos econômicos, principalmente de políticas públicas, de investimentos públicos, como o caso do Carnaval e as parcerias que são construídas através disso. Tem aí a parceria agora do Meu Negócio, o Carnaval, com o Sebrae. Então, eu gostaria de explicar um pouquinho, o melhor, como foi construída essa parceria e quais são as expectativas que vocês têm e os retornos desse projeto que foi estruturado com vocês, junto com o Sebrae. O Carnaval, em Minas Gerais, ele tem uma antiguidade. Vamos pensar aí que Ouro Preto e Diamantina, que foi citada, existe um entendimento da importância do Carnaval para a economia. Como em Belo Horizonte, o Carnaval temos aí, vamos dizer, 12, 10 anos, de uma forma de receber mais gente. Então, nós sentimos a necessidade, e a partir da conversa com os blocos, de, por exemplo, coisas simples, como ensinar os blocos a criarem as suas empresas, ou a fazerem projetos, ou a captarem, fazer os projetos para as leis de incentivo, ou captarem os recursos, ou prestação de contas, compreender o Carnaval para além do período carnavalesco, é muito importante isso, nós temos aí um longo período de preparação. Então, o Sebrae, essa parceria vem justamente para que o Carnaval não seja somente um momento, é uma visão mais ampliada de preparação de uma festa que acontece em vários lugares da cidade, em várias ocasiões do ano, e onde se cobra a entrada, ou seja, há uma construção de uma economia do Carnaval. E, para isso, é preciso qualificar e tornar esses produtores empreendedores da cultura, e, no caso específico, empreendedores do negócio do Carnaval. Então, é mostrar, junto com os blocos, que o Carnaval é um negócio. Vamos lembrar aí, no ano passado, em Belo Horizonte, 800 milhões de reais. Eu costumo pensar que, em cinco dias, qual é a potência que consegue colocar, em quatro dias, um valor tão substancial de recursos. Então, isso é um negócio. Então, a parceria com o Sebrae, e ela não é só para Belo Horizonte, obviamente, é para toda a totalidade dos municípios, é para que a gente compreenda o Carnaval como um negócio da economia, da criatividade. Ricardo? Secretário, são dois temas muito importantes, né? Que estão sempre presentes na nossa vida, e que não tiram folga, que não tem Carnaval. Saúde e segurança. No campo da saúde, a gente sabe que, no Carnaval, o pessoal acaba abusando um pouquinho das bebidas, tem também, infelizmente, tem questão relacionada a drogas, e isso exige algum tipo de preparo do sistema público de saúde para poder atender eventuais casos. Dentro, ainda, da questão da saúde, a turma também acaba se descuidando um pouquinho na hora do namoro, e a gente sempre, em época de Carnaval, pode ter algum acúmulo, né? Algum aumento de doenças sexualmente transmissíveis e tudo mais. E no campo da segurança, obviamente, com uma concentração imensa de turistas, principalmente nas grandes cidades, a gente sabe que problemas podem ocorrer. Como que o Estado, no que cabe, obviamente, ao Estado, como que Minas Gerais tem se preparado para esse Carnaval? Uma coisa muito inusitada para Minas, importante, é que o governador Robel Zema, ele inaugurou a Delegacia de Eventos e do Turismo, que vai funcionar após o Carnaval, justamente ali naquela Casa Amarela, na Santa Rita Durão. Isso da Polícia Civil. E durante o Carnaval, haverá, naquele prédio verde, um atendimento, tanto da segurança da Polícia Civil, como de atenção à mulher, atenção à saúde, e nos casos dos blocos, Delegacia Móvel da Polícia Civil e também a Polícia Militar, nós trouxemos do interior para a capital um contingente de mil soldados, que estarão policiando toda Belo Horizonte, juntamente com o efetivo que aqui já existe. Então, isso tudo tem um planejamento prévio, também de estratégia, de localização de câmeras. Os soldados, por exemplo, terão câmeras. Então, a segurança é uma preocupação imensa. E, obviamente, a Secretaria de Estado da Saúde, não somente na capital, mas tem preparado o serviço, o SAMU, para que a urgência aconteça. Mas isso são ações que o governo vai fazer nos próximos dias, nas cidades onde o governo é potente, como é o caso de Belo Horizonte, e nas cidades barrocas. Antevendo a isso, existem campanhas. Campanhas de... Campanhas também de prevenção... ...tolerância e ao racismo contra a mulher. As mulheres, por exemplo... ...o governo, juntamente com as forças de segurança, que o Ministério Público serão acolhidos. Nós estamos tendo um problema com o áudio do secretário. Nós estamos tendo um problema com o seu áudio. Eu acho que agora pode normalizar. Para a gente finalizar a entrevista, secretário, eu queria falar um pouco sobre Belo Horizonte, tocando em dois aspectos. De novidades que têm sido trazidas para o Carnaval de Belo Horizonte, o trem elétrico, e queria saber o que é o trem elétrico. E também falar um pouquinho sobre a sonorização do Carnaval de BH, que parece que agora vai dar para que o fulião que acompanha todo o percurso possa escutar o som que cada bloco vai produzir para esse Carnaval. Então, eu queria saber dessas duas novidades, do trem elétrico e da sonorização. Paulo, realmente está dando um... Eu quase não discutei também, mas eu vou explicar o trem elétrico. Nós importamos da Bahia os trios elétricos. E agora, o trem elétrico, ele é mais próximo das pessoas e para o fulião, porque o nosso Carnaval é uma multidão na rua, no bloco. E o trio elétrico, ele é mais alto. Ele é feito em Salvador, que é onde nasceu, mais para quem está no camarote. Então, ele é mais baixo. Ele tem uma escala mais humana. Esse é o ponto do trem elétrico. E a sonorização é um pedido antigo. Se a gente procurar na imprensa, em 2016, os blocos pedem de sonorização já. E isso é uma necessidade, porque 200 metros com 300 mil pessoas no trio elétrico, você não escuta. Então, a Avenida Amazonas é um patrocínio da CEMIG e o governo de Minas. Nós vamos sonorizar essa avenida e também Andradas, para que o fulião possa, sobretudo, escutar de forma mais clara a nossa arte, os artistas. Nós precisamos firmar o nosso Carnaval e a música que se faz aqui no cenário nacional e parar de importar de outros lugares. e a música que se faz aqui no céu.